Mais um nome de peso foi confirmado para o 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que será realizado nos dias 22 e 23 de maio em Cuiabá. Fê Cortês será uma das palestrantes desse encontro. Considerado um dos grandes nomes quando se fala em sustentabilidade e consumo consciente no Brasil, a comunicadora vai compartilhar experiências com os participantes do Congresso na programação do dia 23 de maio. Criadora do movimento Menos Um Lixo, uma das principais plataformas de engajamento em consumo consciente e preservação ambiental, Fê Cortês vai trazer informações sobre o empoderamento do indivíduo e o poder das nossas escolhas de consumo para mudar o mundo. O 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas está sendo realizado pelo TCE de Mato Grosso, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Organizado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE, presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, O encontro faz parte das metas de gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, que tem como prioridade a orientação e a capacitação da administração pública.